Uou, eu tô voando mano, olha que da hora velho, essa jetpack é um dos itens mais legais do Minecraft mano E o Bumim Cabuloso, aqui quem fala dengoso e o negócio é o seguinte, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série Aventura Dengosa Sim, é uma série que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, deixa o like pro dengoso E se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí embaixo, seguinte, hoje eu vou falar pra vocês que temos um negócio bem legal pra fazer Deixa eu pegar minhas adeltas, mas primeiro disso vamos no cantinho dos inscritos, só deixa eu... Liguei meu acondicionado, entendeu, porque o negócio tá complicado, tá calopo caramba aqui na América Central, entendeu Aí agora vamos aqui pro cantinho dos inscritos, que mano, hoje temos um desenho muito legal O desenho é muito maneiro, só que olha só, o desenho é de um menino, é um menino, é um menino, calma aí, é um menino mesmo né É um menino, sabia, ah, eu tô com flash Eu gente, tudo bom, aqui é o flashinho, o homem mais lento do mundo Tá bom né Tá bom então Ah, então, o que você tá fazendo com o cantinho dos inscritos né mano, porque esse daqui é o desenho do Jonathan Olha só, ficou muito legal, ele mandou, se eu não me engano, lá no Facebook Então caso você queira mandar um desenho, meu Facebook, meu Twitter e meu Instagram, tá tudo aí embaixo na descrição, beleza E olha só, olha só, eu vou falar uma coisa pra vocês, falar uma coisa pra vocês Caso você não tenha uma conta nessas três redes sociais Você pede seu papai e pede a sua mamãe, entendeu, pra você mandar Porque aí uma hora ou outra você vai poder aparecer aqui no grande, maravilhoso e cheiroso cantinho dos inscritos, ok Mas tá, é, o que que tá acontecendo aí flash? Não, não, eu tava olhando a passagem aqui debaixo, entendeu Entendi, ela é bem bonita né, eu também acho É, eu achei né, porque se jogou aí embaixo Meu Deus do céu Meu Deus do céu O negócio tá difícil subir aí? Tá difícil, tá difícil Meu Deus do céu Nossa, agora você tem essas espadas assim de ninja? É, eu virei um espadachinho junto com o Cole ontem Na verdade não foi nem ontem, foi outro dia Mas eu falei ontem porque né Ah, entendi, legal Mas então, olha só, seguinte flash, além, além de eu ter essa minha espada super da hora, zika Da moda, eu vou falar pra você um combo bem maneiro E outra coisa que eu quero fazer é ir na nossa query Cadê a nossa query? Deixa eu vir aqui Deixa eu ir atrás dela Ah, ela tá ali, beleza Já que ela tá ali É só vir aqui, manos, que a gente vai ver quais minérios tá lá Se tá muito, se tem muito minério, como é que tá Eu quero dar só uma olhadinha pra ver como que a query tá Ela tá funcionando direitinho, beleza Ok Só que a gente tem que... Hum, eu acho que lotou alguns baús, hein Já lotou? Caramba Não, pior que nem lotou não, nem lotou Mas eu quero ver aqui embaixo Ah, ela tá cavando tudo bem Ela tá cavando bonitinha Então quer dizer que tamo de boa Você tá de boa, eu tô de boa A query tá de boa Então olha só, seguinte Vamos lá, porque hoje flash, você não sabe o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer? Só a galera que leu o título sabe o que a gente vai fazer Eu sei o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer então? A gente vai fazer uma batata automática Hum Eu sabia isso Uma batata automática, é uma batata que faz batata automática Você nunca viu isso, não? Eu nunca vi isso, flash Você tá falando abobrinha Não, filho Aqui é visionário Aqui é... Eu tenho mente de empresário, sabe Eu tô vendo que isso vai dar muito dinheiro Então vamos fazer, dengoso Gente, o flash tá um pouco doido hoje Mas tipo, é, eu juro que ele não é assim, tá bom? Olha só, seguinte Hoje eu vou mostrar Eu cliquei em espaço Tá, vamos vir aqui Ok, seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal Pra quem não sabe Eu fiz um tal de MFE Que o MFE, meus amigos Ah, eu já mostrei o que a gente vai fazer Mas tá MFE, ele é bem da hora de fazer Cadê, ó É esse daqui que a gente fez, ó Ele é bem legal de se fazer É bem tranquilo A gente só precisa de Instrua de Golden Cable Uma Basic Machine E aí a gente vai precisar de Energy Crystal Aí esse seria o problema Mas Energy Crystal eu fiz alguns aqui, entendeu? E aí eu tinha feito mais, né Pra usar nesse MFE E aí eu fiz esse MFE Porque o MFE, ele é o item Que meio que carrega esse Energy Crystal E Energy Crystal dá pra fazer várias coisas Eu ia fazer Eu tinha falado nos episódios, né Que a gente ia fazer Uma aqui, ó Eu falei que a gente ia fazer Isso daqui A Energy Pack Que eu achei que era Uma mochila de atos Só que a Energy Pack Ela é uma mochila De energia Então ela não voa E eu tinha falado Que ela voava Como assim, então? E pra que serve essa mochila, então? Exatamente É o meu pensamento Eu não sei pra que serve Essa mochila De jeito nenhum Flash Eu quase fiz ela Eu quase fiz ela Só que aí eu entrei em outro mundo E aí eu botei ela nas minhas costas Pra ver se ela voava Aí ela não voava Eu falei Então tem que fazer uma Jet Pack De verdade E aí eu deixei Todos os Crafts Que a gente precisa Pra fazer uma Jet Pack E... Caramba, mano O que foi? Eu acho que a lava acabou Essa tesoura Que a gente vai ter que ir no Nether A gente vai ter que ir no Nether Depois pra pegar a lava de novo Porque, mano A gente pegou bastante energia Só que, olha só Aqui, se eu não me engano Tá com... É Ah, tá com bastante energia Até, hein Tá com um milhão e tanto É, isso aqui A gente não vai gastar tão cedo Mas eu vou falar pra vocês Que, né Como pode dizer Tá acabando nessa energia Tá acabando a energia do lugar Eu também tinha trocado aqui Pra Electronic Furnace Que ela precisa de energia Uma forneira que precisa de energia Se eu não me engano Ela é bem boa Mas seguinte Vamos vir aqui Deixa eu jogar esses negócios aqui fora E aí A gente tem os craftings Das nossas Jet Pack Mas tá A Jet Pack Que a gente vai fazer hoje É a... Hum... É a tal da Electronic Jet Pack Ela é meio difícil Mas ela é possível de se fazer Ok Então A gente precisa de um Electronic Circuit Advanced Que seria um Advanced Electronic Circuit Só que a gente vai precisar De Redstone E além de Redstone Vamos precisar de Lapis Lazuli E também de Electronic Circuit E também de Glowstone Ok E aí a gente vem Faz assim desse jeitinho E temos um Advanced Electronic Circuit Outra coisa que a gente precisa É de R-Battery Que é uma coisa bem tranquila de fazer Que a gente já fez várias vezes aqui Né, mano A gente já fez pra... Se eu não me engano Foi pra fazer o Generator É, foi isso mesmo Aí aqui a gente vai fazer Um negócio bem legal Junto com madeira Chamado Bat Box Ok E depois a Bat Box A gente vem aqui E a gente coloca desse jeitinho Assim, ó Tchu, 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 tchu A gente vem aqui Ai, eu coloquei o negócio errado Mas tá A gente vem assim, assim E pronto Tá pronta a nossa Electronic Jet Pack Deixa eu colocar ela nas minhas costas Sim, mas e agora? E era pra ela funcionar Só que eu vou falar pra você Que ela não vai funcionar Sabe por quê? Porque ela tá sem energia Exatamente Eu só quero saber Como é que eu tiro minha capa Ah, não tem como tirar a capa Nessa versão do Minecraft Então deixa eu vir aqui Deixa eu colocar ela No negócio de energia Ela vai conseguir energia Bem rápido Até bem fácil Só que a gente vai perder Um pouco de energia Você sabe disso, né Flash? É, então Mas a gente tem bastante Depois em outro episódio A gente vai lá no Nether E vê se conserta esse negócio Porque eu juro Eu não sei por quê Esse negócio não tá com energia Sabe? Será que acabou a lava do Nether? Deve ter acabado a lava do Nether É isso que eu tô imaginando Caraca, imagina Essa máquina toda Levou toda a lava do Nether Caraca É, mano Porque o dela é 4 milhões Calma aí, ó Agora a gente tá voando Olha que legal Uh! Uh! Não, não Pera, pera Você tem que voar lá em cima, né, cara? Lá no céu Tá, vamos voar lá no céu Olha Uou! Eu tô voando, mano Olha que da hora, velho Essa jetpack É um dos itens mais legais Do Minecraft, mano Eu tô voando Tô caindo, tô caindo Aí eu venho e coloco O meu glider, velho Eu posso usar isso aqui pra sempre Tipo Eu posso voar com o glider E descer Tipo Voar com a jetpack E descer com o glider, tá ligado? E ficar fazendo isso Nossa, que legal, velho Você entendeu? Melhor combo Aham, o melhor combo pra voar Com o rio Sim, é muito maneiro, mano E olha só, olha só Eu quero ir no Nether Porque eu quero dar uma olhadinha No que aconteceu Vamos vir aqui Deixa eu entrar nele Porque, mano Deve ter acontecido alguma coisa Muito ruim, entendeu? Deve ter acontecido alguma coisa Bem complicada Vamos vir aqui Eu quero ir Eita Opa, tô no Andy Glider aqui no Nether E é logo ali, ó Que tá o nosso negócio Era pra... Ué Tem lava pra caramba aqui, ó Flash Ué, então por que não tá funcionando? Talvez seja porque Talvez eu não sei por que Mas não tá funcionando, não Ué Ué Tá funcionando igual doido isso daqui, velho Tá funcionando muito bem Só que tá funcionando Tipo Tá com lava aqui dentro Tá com lava, entendeu? Eu não sei o que é Eita Ô, Gass Ô, Gass Deixa eu te matar aqui Porque é fácil agora te matar É fácil te matar, mano Agora é só chegar no Gass voando E pronto Caramba É, eu não sei o que aconteceu Eu não faço a mínima ideia Do que aconteceu Mas eu vou voltar pra casa Olha só Esse minério aqui é importante, hein Esse minério aqui Deixa eu até cavar ele Ai Ele explode Ele explodiu, não Que susto, mano Eu até achei que ele ia explodir Caraca Olha só Flash Vamos voltar pra nossa casa Meio que como eu roubei os minérios O Zombie Pigman não vai ficar muito feliz comigo, sabe? E aí ele vai querer me matar Porque eu descobri que quando você pega os minérios do Zombie Pigman Ele vai querer te matar Era por isso que ele... Nossa, por causa... Ai, agora eu entendi Porque eles estavam vindo louco em mim E eu tava falando Como assim? Eu nem bati nele, sabe? Então, exatamente Esse também foi o meu pensamento Só que... Ah! O que foi? Eu não sei, mano Eu não sei, mano Agora tá funcionando o geotermal Você tá zoeira? Eu não tô zoando, velho Tipo, não faz sentido isso Ele tá até abaixando ali a coisa dele Tipo, tá funcionando Você fez alguma coisa aqui quando eu não tava? Não Mano Não tô entendendo é nada Esse geotermal ele joga tudo direto aqui no MFE, mano Porque o MFE, ele tem, ele cabe 4 milhões de EU E meio que tipo, o nosso generator, ele cabe... Eu não sei quantos cabem, mas deve ser, sei lá, 100 mil EUs, entendeu? Então meio que tá muito bom esse negócio E olha só, esse minério aqui, que é o que a gente tinha encontrado Que eu vou até colocar pra esquentar aqui Que ele é o tal do Ardite O Ardite é bem maneiro Se você quiser, Fleth, eu posso fazer até um negócio aqui pra você agora Ah, então eu quero, óbvio que eu quero Você quer? Eu vou fazer uma armadurinha pra... Uma armadura não, vou fazer uma espada pra você Uma espada legal Tá, deixa eu vir aqui e deixa eu pegar os negócios Onde que eu deixei? Aqui, ó Eu acho que é aqui Aí Opa A gente precisa disso daqui Dessa daqui, ó Bem Ok A gente coloca aqui pra esquentar É vermelho, bem bonito, não é não? Tá na moda Tá na moda isso daqui Moda, moda, moda E tem também isso daqui Ok Aí esquenta Beleza, vai esquentar E aí vai ficar pronta a sua espada Mas tá, deixa eu só guardar isso daqui Ok E vamos colocar a sua espada bem aqui Qual espada que é? É essa daqui, se eu não me engano Beleza Qual pode ser o nome da sua espada? Coloca ela a espada da moda Então, eu coloquei alguma coisa errada Então meio que vai ser uma outra espada Mas vai ser a espada da moda E essa espada não é ruim, tá? Espada é bem legal Vai É, parece uma espada de cavaleiro Sei lá Então, testa ela Ela te empina pra trás, mano Ela é muito maneira nisso Ai Você vai ficar empinando pra trás pra sempre Nossa, que legal Ela é bem legal Só que a minha empina pra frente Aí a sua empina pra trás Entendeu? Ah, entendi Nossa, muito legal É assim que funciona Mas mano Agora nesse episódio Nós fizemos a jetpack, velho Que é um negócio muito maneiro de se fazer Agora a gente pode ficar voando Do jeito que a gente quiser A gente vai pegar A gente também consertou, né? O nosso negócio de energia Então a gente tem energia de volta Tinha dado algum bug Não sei qual bug que deu A nossa A nossa Query Ela tá minerando Eu vou esperar ela minerar tudo Pra gente fazer novos baús E aí vai ficar tudo belezinha pra gente Ok? Mas galera Seguinte Esse episódio vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Ai Como é que você morreu, velho? Eu não sei usar Eu não sei usar muito bem esse negócio não Entendeu? Eu não sei Não, parabéns Parabéns Tamo vendo que o negócio sabe usar os itens que ele faz Ah, é difícil É difícil Mas tá, galera O episódio vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu Falou E Tchau Tchau Tchau